Eu pedi um negócio simples. O saci dando uma voadora no Teletub. Ah, pera, então não fui eu. Tranquilo. Tranquilo. É, não, não foi você. Então seu desenho deve ficar na merda que você falou tanto... Meu Deus. Boneco de palitinho tá foda, hein. É, porque eu tentei dizer que o Teletub ficou perfeito. Só que... É! É! Porra, tá igualzinho eu lembrava quando eu vi. Tá identificável. É. Não, 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 meu querido, identificável e perfeito são coisas diferentes. É, não, sim, sim, é isso que eu queria dizer. Saci dando voadora de uma perna no Teletub. Mas ele só tem como dar voadora de uma perna, cara. Oxi, vamo ver o olhezinho. Ah lá. Olha! Por que que o saci tem duas pernas? Pô, peraí, seu saci... Que que é isso? Pelo menos ele tem cachimbo. Ah, isso é um cachimbo? Cara, meteu o Teletub do PT. O saci que parece uma mancha de mostarda no tapete. Caralho! Caralho! Incrível! Sei lá! Risque, amendo, bobo e air, beleza. Isso não chegou assim pra mim. Não chegou assim pra mim. Caralho, cara. Que que é isso? Que que ela escreveu, velho? Incrível! Incrível esse desenho! Olha o Patrick ali! Eu esqueci o nome da, 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 da... O do Patrick, eu fiz ele em 3 segundos. Não! Não, mas olha o que que eu acho que era. Batutinho e Bob Esponja e Estrela que esqueci. Caralho, cara. Esqueci o nome, eu não sabia. Eu não entendi nada, olha o que eu desenhei. Estrela que eu esqueci. Quem é você? Eu... Esqueci, não sei. Que que é você? Nossa, meu Deus. Monociclo de duas rodas. Porra! 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 É! Caralho, ela lançou uma roda só! Efe... Efe com uma roda só! Não! Uma roda do lado do outro, cara! É roda de bicicleta, pai! Que eu uso aquilo ali! Cara, parece só um pneuzão! Não! Eu achei que era uma pessoa do monociclo! É, pô! Deu aparência por causa dos raios! Que eu tava fazendo ali! Os raios? Raios? É, o raios de bicicleta! É, o raios de bicicleta! Tá! Eu pensei no Thor aqui! E eu tive várias bicicletas! É! Caralho! Henrique, bicicleta não é a sandália que você bota no pé pra andar em casa! É que é uma tricicleta, né? Essa aí! Uma triciclo! Uma triciclo! Uma triciclo! Ah, entendi! Você tá achando que a sandália é feita de tricô ou uma tricicleta? É, de tricô, pô! Beleza! Tricloseta! Professor Girafales e Dona Florinda! Cara, o que que chegou pra mim, velho? Chegou pra mim! Não, pera! Calma lá! Professor Girafales e Dona Florinda! Meu Deus, o que que é isso, cara? É, o professor Girafales já... É identificado! Ah, para! Para, para! Eu botei até o Barril dos Chaves ali do lado! Não, não, não! Eu botei... O Barril dos Chaves! É o Barril dos Chaves! Gente, eu mandando flor pra dona sério! Ah, não! Ah, não! Não, 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 não! Você me identificou que você é burro mesmo! Não foi meu desenho, não! Vai tomar no cu! Aquilo ali é o cérebro, não é? Cala a boca! É o Bob da dona Florinda, o animal! Olha a boa! Dona Florinda! Ah, pelo amor de Deus! Caraca! A cereja do bolo é que ele tá com a roupa da bruxa do CTT! Não foi meu, não! Não foi meu, não! Não foi meu, não! Uma foca trocando uma lâmpada! Nossa! Quem que me aparece pra desenhar uma foca trocando uma lâmpada? Totalmente diferente veio pra mim! Que surpresa, vamos ver! Mas não foi nem remoto! O que que é isso, cara? Alê! 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 Você leu errado! Alê! Eu acho que ele leu uma foca tocando uma lâmpada! Foi isso? Meu Deus! Era uma foca trocando uma lâmpada, cara! E por que que tá com saia de Havaiano? Não sei! É lambado! Não é Havaí, não, cara! Caramba, velho! Meu Deus! Ele quebrou, ele acabou o negócio! Alê! Alê! O Laula tocando bungee! Caralho! Tocando bungee! Uma foca, o Laula tocando bungee! Caralho! Alê! Alê! O Laula! O Laula é o Laula! O Laula é o Laula! Ficou pior! Como é que você conseguiu? Cara, parece que foi diminuindo a resolução de um pro outro, cara! Olha isso aqui! Alê! Só tem pixel! Que que isso? Mano, isso não é uma foca, cara! Alê! Pelo menos parece com a foca, lembra? Alê! Não parece uma foca! O do Igor não parece uma foca! É uma foca, rapaz! Parece um vício de bola! O foguete com a bola! Alô! 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 Igor Julião! O que que ele pediu? Neymar jogando bola com o Piccolo! Vai se fuder, cara! Cara! Vai se fuder, cara! O que, velho? Vai tomar no cu, mano! Olha lá! Eu não consegui colorir do jeito que eu queria! Alê! Ah, meu Deus! Olha isso, cara! O que que eu botei? Meu Deus! Eu não sei nem que que Alê botou! Cristiano Ronaldo chocando a bola pra cá! Porra do Jaspion! Jaspion! Onde que se... Eu não sabia que eu ia botar esse bicho! Eu só escrevi! Onde que é o Jaspion, cara? É o Jaspion ali, rapaz! Que Jaspion, cara! Cara, por que que o Cristiano Ronaldo tá com a blusa do... 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 Do Brasil, cara? Do Brasil, rapaz! É o Cristiano Ronaldo no Brasil, cara! Meu Deus do céu, cara! Foi o primeiro que me fez na minha cabeça com o cabelinho! Meu Deus do céu! Ele tá puto, cara! Toma, filha da puta! Ficou bafo, cara! Eu fiz esse Jaspion em 4 segundos, velho! Eu só fiz o quadrado e fui dividindo ele! O que me deixa triste, porque significa que você demorou os outros 1 minuto desenhando essa merda aí na esquerda! Exatamente! Eu tentei fazer o rosto dele várias e várias vezes, até que chegou faltando, sei lá, 20 segundos e falei... Meu Deus do céu, cara! Esse Jaspion, mano! Olha! Eu adivinhei um pouco! Aqui, ó! Batman com trancinhas louras esquiando! É! Identificável! Feio pra caralho esse desenho, tá? Não vou mentir pra você! Esqueci o outro skin, agora que eu vi! É! É! Podia ser um cego caindo na ladeira, mas... Tá bom! Batman cego! Batman cego caindo na ladeira, vamos ver! Cara! Meu amigo! Cara! Esse Batman tá todo errado, agora que eu reparei! Nada! Tá não, rapaz! Os detalhes me impressionaram um pouco, mas ele tá parecendo aquele homem cachorro do One Punch Man! É, então! A máscara dele não é um quadrado na frente! Eu sou o Batman! É a máscara do Homem Cachorro do One Punch Man! Eu ia tapar o olho! Eu ia esquecer! Free Willy nadando com o Cerveró! Ah, meu Deus do céu! Meu amigo, velho! Porra, mano! Tu acredita que eu pensei, tipo, no Cerveró, mas eu não lembrei o nome dele? Pô, tá aí é foda! Ah, o Pato eu não conheço! Eu não lembrei, velho! Baleia e maluco estranho, Birojo! O desenho de Minelto! Uh! Por que que você deixou de Minelto? Eu não sei, saiu sem querer! Uh! Maluco estranho, Birojo! O legal é essa baleia com o maior cara de paisagem, né, rapaz! A Bela Livre virou o Cerveró! Caralho, essa baleia tá muito boa! É, virou a Cerveréia! Cerveréia! Caralho, essa baleia tá muito boa! Gostei do meu baleia! Incrível! Nossa! Eu pedi... O Sonic atendendo o telefone! Ok! Eu tô achando que chegou um negócio que ficou estranho no final, hein! Ah! É, Sônico! Caralho! 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 Que que isso, cara! É o Sônico! Vocês nunca viram o Sônico do... 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 Meu Deus do céu! É mais fácil desenhar do que o Sônico! Meu Deus! É, hein, foi bem! Caralhozinho! Ooooooo! Ah! Cagou a porra do desenho no final! Tava... Tava direitinho! Ah, cara! A cabeça dele tava direitinho! Faltou ali, eu tô vendo até pra cima! Tem um espaço enorme entre a boca dele e os olhos! Nada! Ele tá com a cara de gente, né? Parece um cara fantasiado de Sônico! Homem com cara de poltrona! Não... Não chegou poltrona em mim! É... Não vi nada disso! Não parece uma poltrona, não! É, olha que... Ele achou que arome com cabeça de cara de registradora! Caramba! Aí... Aí me fudeu, né? A poltrona era mais fácil! Mas... Mas não pode ser uma poltrona! Minha vida é estranha! É! É! Cara de cavalo, mano! Cavalo... Ah, que cavalo, cara! Tá louco que cavalo! Que cavalo! Não, me diz um negócio! Como é que são os cavalos de Campo do Goitacazes, cara? Parece... Parece a Pantera cor-de-rosa com a cabeça cinza! Pelo amor de Deus! Tem visto de roupa do... Do salsicha! Parece, mano! Agora entendi porque o Ale desenha o que que ele desenha! A vista dele é abstrata! Não é possível que você tá vendo a Pantera cor-de-rosa aqui, cara! Cebolinha da Turma da Mônica! Mano, complicaram muito, cara! Eu... Eu compliquei, eu compliquei! O que é, mano? Ale desenhou direitinho! Pô, mano! Ah, velho! Vocês são foda! O que é foda? Ah, tinha que deixar mais interessante, né? Porra! Cebolinha fazendo gestos de mais ou menos do Porezo Castiga! Olha isso, cara! Mais ou menos! Mais ou menos! Aí eu comecei a apressar, aí estragou tudo! Olha lá! Vamos ver! Igual eu tentando pintar! Olha lá, velho! Não, mano! Fazer o que? A cabeça tava normal! Só fazer o resto! Cala a boca! Tinha que desenhar o cara com o corpo de cabeça de impressora, não? Como que chama? Não! Nossa, mano! Ale! Meu desenho ficou digno de você ter desenhado! Nossa, cara! Agora eu entendi, velho! Porra, velho! Olha a Ferrari com o capacete com a Estoncena ali, velho! Parece que é de dente, velho! Parece que é uma peça de dente com roda! É verdade! Cala a boca! Só não sei desenhar carro, não, rapaz! Parece um Pesto Baba! É mais parecido com o Pesto Baba, Ferrari! Aí, ó! Ele quase entendeu! Ele quase entendeu! Aí, ó! Caramba! A Estoncena correndo! É! Mas aí fez dele no carro! Caralho! Graçado! Ficou bom! A Estoncena tem o cabelo do Ceia, né, rapaz? É parecido! Pior que é parecido! É! É, ó! Mase eu Engineer! Ficou bom! Lil Ninar! Ficou bom! Legenda por Sônia Ruberti